Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com toque de bruxo Quem não botou ferro de pago pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... O que? Se eu aceito o que? Uma massa Tá zoando né pai? O cara tá zoando com nós Pera aí Pai, nós é bodybuilder Vai, nós saca da barmita Nós é caminhoneiro aqui Servido pai Agora eu perguntei, servido pra ficar no foco aí Obrigado, obrigado Foco até o fim Cara, eu sou do YouTube Game Treino pra caramba Mas não sou do YouTube Treino mesmo? Eu treino Treino há dois anos Sem faltar nenhum dia É que eu só é que o amor voltou Essa é a nossa visão galera Levar a musculação pra outras pessoas O cara joga game Quantas horas jogando? Cara, eu jogo umas seis horas Menos e mais ou não? Você joga seis horas, é isso? Às vezes eu jogo mais Já joguei umas oito, nove Mas você tá fazendo treino, passe, eu cheio? Todo dia, não falho um dia, velho E pré-treino, tá tomando? Cara, eu tomava um pré-treino bravo Mas eu ficava muito insano Qual a chance de tomar um pré-treino No meu amanhã? Hoje eu não esqueci Mas amanhã eu vou dar pra todo mundo Boa, boa, da hora Vou embebedar a galera do YouTube O YouTube Game também Você joga o que? Minecraft Aqui é Brawl Stars Tem alguém aí que joga Brawl Stars, rapaziada? Que parada? Nem sei o nome disso, velho Jogo com celular, velho Concorrente aí do Free Fire A pergunta que não quer calar Você ganha dinheiro jogando videogame? Ah, a gente tenta, né, velho? Mentira, se eu falar isso pra minha mãe Não, você tá louco, Toguro Vai acabar aqui com tudo, velho Vai ganhar bem, pá? Ah, não sei, né Não, não, dá pra se divertir Dá pra se divertir Os caras ganham dinheiro, mano E você acha que musculação dá dinheiro? Claro que dá Não, por quê? Então, olha lá Game não dá dinheiro Agora musculação dá, né, safado? Boa, boa É isso aí, galera Nossa missão é unir todo mundo A galera do YouTube aí Fizeram um cantinho pra nós aí Ficou feliz quando recebeu o e-mail lá? Ah, foi da hora, mano Ano passado você tava aqui na BGS? Eu não vim na BGS ano passado Mas eu vim em 2016 também Como espectador ou como influencer? Eu sou antigo, sou antigo também Seu canal tem quanto tempo? Tem 5 anos É velho, hein, pai? É velho Fala o canal aí pra galera seguir lá Lucas Clashon, rapaziada Segue lá, é nóis Só o final que não a galera não vai acompanhar Lucas? Clashon Valeu, Toguro Você jogava Clash Royale, né, mano? Isso Ah, pai Ah, caramba, velho O que é o seu, pai? É o Lirik W-E-A-R-K Os caras aí, pai Tá bem? Tá bem? Como que tá isso? Parece que é da produção, né, pai? Você viu ali? O cara é brabo, mano O cara é brabo O cara é do marketing do YouTube aí, pai Vamo pra galera se inscrever aí, pai Você faz live só no YouTube? Tweet também? Faço live, não Só grava o YouTube, meu De Minecraft Você grava e não faz live, isso? Faço live, não Tem que fazer live, velho Tem que fazer live, pai Live dá pra deixar Esses dias daí você encontra com o cara lá Live é pro rolê, velho Qual foi o máximo dinheiro que você ganhou naquele... Não dá pra dar um dinheiro lá no... Cara, teve um maluco, velho Que eu me impressionei Ele botou 500 euros na minha live Caraca Não, daí eu falei assim Moleque tá louco, velho Moleque tá louco, velho Eu na hora falei Que que é isso, velho? Eu fiquei Ó, vamo com calma aí, meu irmão Coisa média Os caras dão dois reais, não é? Um real Pô, um real já paga internet, velho É, paga Muito da hora Eu acho muito da hora Muito da hora Então é isso aí, rapaziada Chegamos no YouTube Tamo junto Bora comer Os caras não vão entender nada Imagina, pai Os caras pica do YouTube Pá, tudo comendo um bagulho chique Nós de uma ermita, pai Cara Ó, tipo... É, mano É, pai Qual é, pai? Rapaziada, o negócio é o seguinte Se chegar a 10 mil likes O Toguro vai naquela llama Isso é louco, velho É isso aí Não, vocês que... Se a criança vai, eu vou, mano Mas balança muito? Balança, não é mesmo Fortnite, galera Tá hypado o jogo, hein? Standzinho da Fortnite Eita, porra Qual a chance? Qual a chance? Caiu Tamo aqui no standzinho da Fortnite Fortnite chegou junto, hein? Possivelmente essas paradas aqui São alguns negócios Objetos dos jogos, né? É... Cenário, né? Dos jogos Mano Aguenta quantos quilos? Aguenta O cara perguntou Quantos quilos? Aí falou Vamos tirar uma fotinha ali no Fortnite Eu queria estar no stand da Nintendo Quando eu vendia Super Nintendo, cara Mano, imagina, velho A feira de games quando era feirantinho Você que não acompanha Eu sou fã da Nintendo Fã de carteirinha toda vez que eu viajo Eu tenho que ir no stand da Nintendo Onde vem que eu não entendo E tamo aqui na BGS Tamo lá Só a galera roubar essa espada Qual a chance? Ele fica puto Porra, legal pra caralho Todo mundo com o mesmo objetivo, velho Ficar jogando o game e tal Rapaziada gravando aí Tem os games antigos aqui também, ó Não sei se dá pra vender camisa, né? Deixa eu ver se dá pra vender alguma coisa ali Deixa eu ver qual é Tem fila pra pagar Tem fila pra comprar Acho que não Só pra Standzinho Deve ser os picas da Nintendo Mano, os tcholos nem pisca, pai Bora, Beto Dá a volta, pai E aí, pai? Claro, pai Toca com o nós aí, tá bem? Caralho, né? Vai jogar o que aí? Você joga? Caralho, Fortnite pegou o público fodido, né? Joga também, pai? Eu jogo Free Fire Free Fire aí é dos nossos, né, pai? Tá com o nós E academia? Já treina já? Tem quantos anos? 11 Tá novo ainda, né, pai? Então é isso aí, rapaziada Ó os caras no pisco Bora, Beto Bora Será que roda? Foda Vamos gravando aí Tá gravando pra onde? Pra tudo, né? Depois, resume Oi Dá pra fazer um pra Manso Que é o Fred Exclusivo Pra ele, ele chegando lá Então Quem arruma mais contato pra gravar E você? Vamos ver? Sim, pai Bora, pai Na lata, 100 Eu consegui duas já Não, pô Os caras estão na... Eu e o Fabrício, pai Quem arruma mais moeda Vamos, então Bora Bora, pai A hora que daqui 5 horas nós iniciarmos isso aí Que horas são agora? Agora 4h20 Bora Quem tá ali, pai? É o David Jones Ele emagreceu pra caralho, galera Isso aí é um... Um gamer, né Ele faz live e emagreceu pra caralho Queria dar um salve pra ele, mano Parabenizar que ele emagreceu, velho Ele era gordão fazendo live Agora tá magrinha, ó Salve pra nós aí, Júnior É nóis Parabéns pela evolução aí Rapaziada jogando A estrutura dos caras, velho Pega a visão, ó Será que um dia vocês chegam nessa estrutura aí? Chegar, tá todo mundo vendo Vocês gravando Qual a chance? Qual a chance, pai? De um dia Ele está jogando ali E a galera olhando eles Até o brinquedo na BGS, pai Brinquedo na BGS, aí Tá perdido, pai? O time do Link E seu brother, né Comprou o Louis Vuitton? Qual é, mano? Que é picante, assim, pai Joga também? E aí, pai E aquele dia lá Que a gente estrombou na balada O Iodinha Ele ficou puto, mano Ficou puto Ele que eu gravei ele Ficou puto Ele falou, caralho Ficou bolado Caralho, Deus Vai te cobrar aqui na BGS Será, mano? Mas ele perdeu a linha realmente? Não, não Perdei a linha não Mano, mas é tipo assim O cara é uma lenda, mano É tipo o Ronaldinho Gaúcho no rolê Barrado no rolê Tá errado Sacou das notas lá E passou tudo, pai Passou tudo Botou todo mundo Mas ele ficou puto, mano Depois metiu o videozão lá Não, ele ficou meio bolado Mas não comigo Tinha que ficar bolado com o cara É isso aí, pai Os caras aí, só de boa É, nóis, pai Esse daqui, ó Esse aqui Ele ficou conhecido na internet Porque ele falou Yoda 100 mil vezes E ele ganhou um computador De 10 pau do Yoda depois Ele fez uma live Mas quem contabilizou isso? Ele Ele ficava apertando no espaço Do computador, tá ligado? Quanto tempo deu isso? 18 horas O que você fez, né? Caralho Ele ficou falando Yoda Que é o streamer foda do Brasil Pica, streamer pica É, o mais pica que tem Ele ficou apertando o enter do teclado Até dar 100 mil vezes E falando Yoda Tá ligando o computador E ganhou mesmo? Ganhou Ele tá aqui hoje Ele tá aqui hoje, ó Estamos aí, né? Tá vivendo Quem não está aqui, pai? Mais o L Quer dizer que você já trabalhou com suplemento, velho? Mano, tem os segredos aí da minha vida, pessoal Eu trabalhava numa loja de suplemento a Nutrimundo Quando eu tinha 16, 17 anos Mas bombou essa loja, pai? Foi? Foi uma das top 1 essa loja aí? Foi, mano, no Brasil Na época a gente tinha mais de 50, 60 patrocinados Mas aí eu cuidava de mandar as cotas Fazer postagem em rede social Você já foi um funcionário, então? Já fui, mano, já fui E aí trabalhava com os caras Fazia as parcerias lá O pessoal da Maromba aí Que trabalhava com a loja na época, deve lembrar Under? Under, trabalhei com ele Mano, muitos, muitos atletas Que hoje são gigantes Os caras estavam começando no Instagram O legal é Você era funcionário Hoje você o quê? Hoje o que você faz? Qual que é o... Se perguntar pra você Quem é você? Mano, desde quando eu saí E criei meu próprio canal aí de games Eu tô chegando em 10 milhões de seguidores no YouTube E tô com o meu time profissional Mais de 30 funcionários Duas caras Com mansão, a porra toda Os caras mansão em Las Vegas É load, tu fala, é isso mesmo? É loud, loud Loud, né? O que que significa loud? É alto, é barulho Porque a gente gosta de fazer barulho, né? Você entra nas redes sociais lá Você vai ver a torcida em peso Então eu tô em fire O que te motivou a chegar onde você tá hoje? Cara, eu acho que muitas vezes Eu vi a internet como tipo A porta de entrada pra tudo hoje, entendeu? Eu trabalho com a internet desde 15 anos E aí Quando eu vi o YouTube E os jogos de celular Eu fui só estourando E ó, tô de olho em você Quero ver se abrir essa academia, hein? Que é seu sonho aí E tudo mais Bora, pai, vai abrir, vai abrir, hein? Novidade, hein? Vou lá treinar, dá um treino lá Qual a chance, pai? Tamo junto aí Obrigado, motivação aí O Médio e o Matheus Pra trabalhar, pra gravar vídeo Cadê ele? Onde? E o Danilo? Bora, Médio? Entendeu? Olha, cara, que ele vai Esses trabalhadores da Casa Maromba Tá correndo, pai E aí, gostou? Primeira vez que o Pedro fez Tênis ou 4 Gostou do evento? Da hora Gostou, pai? Nossa, top, hein? Top demais E as moedas, diferente da Maromba? Bastante, porque, mano Todas as que eu entrevistei Foi bastante Vai aparecer nos canais Mano Todas Eu fiz as perguntas Os pais preferem Cheipado Gordinho ou Magrinho? Todas preferem o Gordinho, mano É isso, pai? Qual a chance? Tá certo, né? Os Gordinhos A gente não sabe E mesmo Tá me prova aí, ó Quando as preferiram Os Gordinhos, mesmo? Foi, mano Nunca vi Você prefere um cara Cheipado Com abdômen Ou você prefere um gordinho? Ah, eu prefiro um gordo Pra deitar na barriga Sério, mesmo? Caramba Boa chance, pai Passou, passou Cheipado Bora, dá um rolê aí Pela feira Tem um canal no YouTube, pai? Ô, Mamute Congelado Quantos inscritos lá? 4 milhões e 100 mil E você não pode entrar no YouTube? Pode, tio Eu não sei Eu vou querer Eu vou querer Eu vou crescer Pra poder entrar na stand Do YouTube Quando tiver BGS Eu não deixo Não posso Mas o que você falou Foi interessante, né? É mais interessante Quando não pode entrar Parece muito mais interessante Quando você não pode entrar Só que aí Se ele deixa Fica mal sem graça Pai, quer tentar entrar Com a pulseira lá? Acho que vai, hein? Será que vai? Olha lá, galera Recebemos a pulseirazinha Do YouTube Gaming Será? Acho que vai, pai Dá nada Acho que não tem nem como tirar Esse negócio De novo, mais uma vez Vai, pô Acho que dá, sim Vou tentar E se eu pular, Leão? Puro E até uma outra Tinha que eu entrei E saí da BGS Extremamente cansado Extremamente feliz, mano De ver A minha imagem, né? Refletindo Fora da maromba, velho Muito insatisfatório Tirei mais forte Que muito evento De musculação Satisfação total Tô voltando agora Fazer um treinozinho Com o meu brother Parceiro Jerry Smith Manda mensagem pra gente aí Que quer treinar com nós Então Tô indo pra casa Me trocar Tomar aquele pré-treino E na área E bugar tudo Depois de um dia Corrido de evento 1h14 da madruga Olha os caras aí Bateu o pré-treino, pai? Tá pinicando todo Tá pinicando já? O cara treinou hoje Segundo treino do dia Olha os caras aí, pai O que você fez hoje, Jerry? O que eu fiz hoje? É Deixa eu ver Bateu o pré-treino aí, pai Curtiu? Caramba, tá brabo, mano Tá arisco, velho Galo de briga, pai Bateu? Bateu, bateu Minha língua tá enrolando Ih, pai Bateu o pré-treino? Mano, bateu naquela hora Mas agora tá suave Suave? Tá suave também Bora, partiu o treino Vai treinar o que é hoje? Mas aí, pergunta de novo Bateu, o que você fez hoje? Não, o que? Isso Isso aí Fui pro Rio, mano Rio? É Rio de Janeiro, cara Tava no Rio de Janeiro Sério mesmo? É Chegou hoje? Tava gravando pro DVD do Sai Arronada É a música nova Vai vir pesada, mano Vai misturar funk com forró? Na realidade, eu caí na praia dele Música massa Tem algum trecho aí, pai? Ah, mano Deixa eu ver Como que é a música? Mano, é tanta música É Não come, ela consegue o que quer Me usa ainda no pé No outro dia Não dá nem bom dia A história se... Aí eu esqueci Sabe qual que é a mágica pra decorar a música, velho? Eu não sei decorar a música A mágica é cantar várias vezes, mano Sério mesmo? A música É Porra, isso é a mágica E ler, mano E ler Ler a letra Então nos tempos livres Aí você lê letras Tipo isso? Não E aí? Ah Você é um bruxo mesmo, mano Bruxão mesmo, né? Caralho, velho Você tá... Pô, na moral, mano Você tem que trocar esse celular aí, mano Tá arisco, pai? Sério Eu não sei pra qual câmera que eu olho Qual que tá filmando aí? São três câmeras não pra minha cara São três, mano Bora, partiu o treino Olha os caras Tão ricos vieram de Uber aí, ó Fabrizio Conhece o Fabrizio, pai? Não, mano Não conheço não Falou que ele te conhece, Fabrizio Fala um oi pra ele aí Tranquilo? Oi, tudo bem? Beleza? Beleza Se conhecemos Os caras tá pegos mesmo, pai Os caras não vão vir não? Não derrota? Os caras tão tomando um cafezinho E o Muralha? O Muralha tá tomando um cafezinho também Vai vir? Cala esse tá vermelho E a BGS, pai, top? Nossa, muito top, mano Eu cheirei aquele... Aí, mano, tomei um aí agora... Conhece os Is do Sul, pai? Os Is do Sul? Mano, não conheço não O Javinho Se apresenta aí, pai Prazer Gabriel Verne, lembra? Beleza, mano Jerry Smith Jerry Smith, é Cantor É isso aí Eu tento cantar, né, mano? Tenta? Tenta Ah, tem que tentar, né? As vezes eu consigo Ah, mas é bom tentar, né? É bom tentar É tentando que a gente consegue Vamos ver Vai, quer crescer natural ou tá tomando as balas? Ah, mano, natural Natural? Olha aí, natural, mano Olha com o natural do mundo, né? Não, uai Ele também é natural, pô Você é natural também? É natural? Caralho de chuva E saca, pai? Hermano E saca? Isso aí? Ah, você é louco, tô voltando agora Quem fala saca pai é o tambor Mas vai se tirar lá, sacada Você é louco, tô magro, velho Vai treinar o que hoje? Treinar peito Ah, peito? Só treina um peito? Não sei, mano Tô, tipo, você tá treinando qualquer coisa Vai treinar o que, Arthur? Tu não é assim É peito, mano É peito, então é peito 4h30 da manhã Galera, toda uma casa maromba Jogando FIFA 2020 Os caras tudo aí mostrando Jogando um fifinha Epa, tá fazendo o que? Ganhamos o nosso segundo PC aí Da AB Informática Chegou junto com a gente aí, galera Os dois PCs que a gente chegou Que a gente ganhou aí Foi da AB Informática, né? Porra, graças a Deus Os sonhos se realizando, né? Casa Maromba Tá chegando no nível que eu quero Que é os games também Trazer a galera aqui pra streamar Hoje foi uma... Muito foda, velho A galera do game me abraçou de um jeito Eu tava tirando mais foto Que na feira de... Mano, eu fui da hora Que, tipo assim O Toguro tava andando Aí todo mundo começou O Toguro? O Toguro? Tipo, caralho, mano Eu fiquei muito... Eles querem me conhecendo Lá na porta O Toguro tá aí nem tá É tipo assim Você vê que a sua imagem Tá maior do que A Maromba, sabe, mano? Tipo assim Tipo assim Eu vou ser sincero Eu acho que a galera Tem que realmente Se divertir, né? Como o nosso querido amigo Ziz lá fala E o game, velho É uma coisa que Proporciona isso, né? Então aí Tô me investindo, galera Tô pensando Tô produzindo aí pra... Eu quero montar Um time de Free Fire, velho Um time de eSports, né? Que é um... O joguinho virou Esporte, né, velho? Então eu quero empreender Nessa área aí Já fui num evento de game, mano? Nunca fui, bro Oportunidade? Tá ansioso? Tava curioso? Quero saber como é que funciona, né? E aí, gostou, pai, do evento? A primeira vez que eu fui também Top demais, mano Sensacional Os caras nem piscam jogando Primeira vez que eu vou num evento É o maior da América Latina Ficou com ciúmes do Fabrizio, tem dois? Fala sério, meu Ficou chateado? Ficou um pouquinho, velho Ficou mesmo? Ficou Manda real, né, pai? Mas eu sabia que eu ia amanhã Amanhã não, hoje, né? Sabia porra nenhuma Ficou chateado e pronto Imaginar agora Imaginar Imaginar Ficou chateado e pronto, pai Já era Mudou real Me pretendi aqui É ele, o Chico Fabiano Porra, eu lá no Ceará Nunca fui num evento desse A primeira vez, cara Ficou, cara, por que que o Fabrizio escolheu? Porra, eu fiquei Excluído, sabe? Justin Bieber Ficou chateado ou é isso? Cara, eu fiquei de boa Ficou, tipo Eu cheguei faz o que? Quinze, vinte dias Então já tá mais tempo na casa E também o e-mail dele passou Tem que aproveitar o momento Imagina aí eu que fui E não consegui entrar Ficou na porta, né? Ficou na porta Ah, é Quase E o que que nós tá fazendo ali agora, pai? Nós tamo ali comprando Ingressos pra todo mundo da casa Sete ingressos aí, rapaziada Patrocínio do Toguro Toguro ajudando aí O Muralha já Já chegou junto ali, né, Muralha? Pagar o seu ali Mas tá caro assim, pai Cento e vinte conto Eu criei uma pasta aqui Chamada Maron Gamer O que que você acha? Maron Gamer? Pode ser Maron Gamer Eu acho que o nome do time É o time Maron Gamer Shapeados? Toguro mesmo, pai Sei lá, rapaziada Vamos ver Toguro, empresário dos games, velho Toguro quer muita coisa Ser DJ É Você já tomou um Peito na orelha? Já Do Muralha Treinando o agachamento ali Peito na orelha? Mas isso aí Foi 50 gramas a menos, né? É Então é isso aí, galera Tamo aí Vamos ver no que vai dar Essa compra aí Vai ser abençoado Não tem a hoste do padre, pai? Você vai ser abençoado Abençoado Vai põe dentro O que que é isso aí? Café Vai morrer, pai Jovem, vai Uh, tá quente mesmo Olha os caras aqui na Casa Maromba No pré-treino, pai Vai treinar, pai? Rapaziada, foi de sexta-feira Tô retardado mental Peguei minha moto ali Vai treinar, pai? Bora treinar, zé Bora, vai tomar ali, ó Capção dos Deus? Vamos, vamos sim, mano Agora vamos meter o louco aí, velho Dez dias pra competição Agora Pega três aí, pai Lê a receita, pai Peguei quatro, senhor Caseiro Vai morrer, velho Peguei Eu duvido de você tomar isso Eu duvido Pega três, pai Pega três na humildade Vai pegar, pai? Pega três na humildade aqui, pai Pré-treino caseiro Sexta-feira, 11h40 Os caras tudo aí Vai treinar, Matheus? Vai treinar, Fabrício? Eu vou, né, pai? Tô em jejumzão aí Então eu também tô em jejum, pai Tô retardado mental Então bora Tem cápsula pra nós também? Três cápsulas, pai Três? Na humildade Só três, pai Toma mais um ano Jejum, tô de jejum também E a cor da moto, pai? Tô linda demais Isso é louco, velho Olha a motoca Quebrada venceu O Ceará venceu, não é isso? Olha lá, pai Essa aqui é a cápsula da moto Pesado, moral Uma pena você não soube andar de moto, né, pai? Eu sei andar de moto, eu moto, caralho Sabe não, velho Eu sei, caralho Vai dar o rolê hoje na quebrada? Vou, a moto a gente vai ver a gente pra lá Quero ver Também é um sonho Sexta-feira aí Eu passar essa moto por meu nome Essa moto até esses dias Estava no dono do antigo dono, né? Você que acompanha meu canal Sabe que essa moto é antiga no canal É uma moto que já tem bastante tempo com a gente Eu não uso, mano É uma moto difícil de sair Tá reformada inteira Uma moto zero, né? Garanto pra você E tamo passando pro nosso nome Tô aqui na vistoria Fazendo a vistoria dela Pra passar pro meu nome, né? Que nem eu sempre acompanho aí Sempre que trocar de cor Sempre que for passar De outro nome pra outro nome Tem que fazer a vistoria Que consta e ser legal pra caramba Consta motor Consta se sua moto foi roubada Consta se foi de leilão E tamo passando pro meu nome É uma conquista muito grande Né? E eu cito de novo Muitas vezes você só vê Cheio, cheio Cheio Mas não vê as conquistas Que nós estamos tendo aí Profissionalmente É... Monetariamente, né? Graças a Deus Tá quitada Consegui quitar Consegui limpar todas as multas Tudo documento E é nossa É uma moto à vista Tá zerada É minha agora Até a antepassada A gente pegou essa moto Numa dívida Só que a moto Tava cheia de multa A dívida acabou saindo Pra eu pagar as multas Então a moto que eu consegui Depois de quase seis anos Mais de seis anos com ela Consegui regularizá-la agora Recentemente Né? Então muitas vezes Você me julga disso Daquilo Mas não vê Nosso progresso Profissionalmente Nosso progresso Toguro Nosso progresso Shape inexplicável Que eu venho tanto Explicando pra vocês Não adianta ter shape Não adianta ser o bonitinho Da quebrada Sendo que você não consegue Ir daqui Pra Sei lá Comprar um chiclete É um modo de dizer Pra não falar Ir daqui pra China E nós conseguimos Graças a Deus Estamos aí Graças a vocês Que estão junto com a gente E a minha ideologia é Transformar vocês Sair de um Toguro Do início do canal Pra um Toguro Que é hoje São 5 anos de mudança 5 anos de evolução Se você pegar o Toguro Do vídeo 1 É o Toguro que trabalhava É o Toguro que era caminhoneiro E hoje é o Toguro Que tem 3 motos Tem o Celtinha E tá negociando Um carro aí Pra virar o ano Vender uma Z4 Vender outro carro aí Então não é ostentação É motivação Eu sempre vi a galera Como motivação E você também pode Estamos fazendo a vistoria Moto Free Fire Logo menos eu vou Vender ela Porque é uma moto de estrada Uma moto pra realmente Empurrar, acelerar E eu não curto isso Pra mim a quebrada Não aceita Muita curva Buraco E vamos passar ela Galera Tô finalizando o vídeo Pra vocês Tá rolando um sorteio No Instagram Vou tentar realizar Entre hoje e amanhã Tá com o Heira Total Do Apple Watch Lá no Instagram Eu peço que mano Quando você participa Dos sorteios Tenha calma Acho que vou até Botar pra rodar ali Pra zerar esse sorteio E logo menos E logo menos vai roger Um sorteio aqui De uma placa de vídeo Lá no Instagram E segue o Instagram A B A B Informática Que forneceu pra gente Essa placa Que será sorteada Pega a visão A placa de vídeo Que será sorteada No Instagram Então acompanha lá Tá porra pesada A caixa Gigabyte A GeForce A B Informática Vou deixar O WhatsApp E o Instagram De eles Pra vocês participarem Lembrando que tá rolando O sorteio ainda Do Apple Watch